Dezenas de servidores do DENLUB lotaram aqui à frente da Câmara Municipal para acompanhar por um telão a audiência pública que vai debater a mensagem do Executivo 4457 sobre a criação de um plano municipal de limpeza urbana e que substitui o DENLUB pelo CELUB, uma companhia estatal de limpeza urbana e resíduos sólidos. Os trabalhadores do departamento estão insatisfeitos com a mudança e por isso a discussão sobre a transformação do departamento em CELUB foi retirada de pauta. A decisão foi anunciada durante a audiência que aconteceu no plenário na quinta-feira, dia 23 de setembro. Eu acho que é muito importante ter o diálogo e a Câmara tem, assim, a gente tem feito muito diálogo com a Câmara e isso é importante porque quando você vai fazer um projeto ou qualquer decisão é importante que tenha esgotado todos os caminhos e esse projeto de lei, ele veio realmente no momento a cumprir prazo tem que ser realmente conversado muito, então a Câmara vai fazer uma emenda pra que possa passar o marco do saneamento que é importantíssimo pra nossa cidade principalmente por causa da questão de drenagem. A audiência foi solicitada pelos vereadores Juracir Schaefer, Thiago Bonecão, Sargento Melo Casal e Cida Oliveira. Nós mostramos à prefeita, juntamente com o sindicato, conversando com os vereadores e as vereadoras que não era, na realidade, o momento apropriado pra se discutir a criação de uma estatal. E nós traçamos de que haverá um substitutivo e somente vai tramitar, vai discutir, debater e nós vamos deliberar o marco regulatório do saneamento. Isso ficou muito claro. Há um carinho muito especial com todos os servidores e servidores do DENLURB, que vêm sofrendo retiradas de direitos, trabalham muito, o quadro de servidores efetivos é muito pequeno, está muito, na realidade, defasado. A estrutura operacional, então é necessário que se faça investimentos. Primeiro faça o saneamento do DENLURB, para depois pensar nessa criação da estatal. Eu acho que o bom senso prevaleceu, a Casa Legislativa impôs, na realidade, a vontade dos servidores e da população. A gente conseguiu, graças a Deus, parar a mensagem do DENLURB. Então a gente vai fatiar essa mensagem e a parte do DENLURB vai parar. Isso é um ganho para os servidores, porque se você for perguntar a qualquer servidor do DENLURB lá, não tem um que quer o DENLURB. A categoria não fez a discussão, não quer essa criação dessa estatal, entendendo que ela tem muitas perguntas que não foram, de fato, respondidas em relação aos seus direitos. E nós sabemos que esses trabalhadores seriam contratados por CLT, que é uma insegurança muito grande. Então, assim, eu acho que a mobilização da categoria como um todo dos servidores, isso ajudou muito. A pauta seria sobre o CELURB, mas a prefeita parece que retirou a CELURB. Então aquela mensagem vai ter que ser reconstruída, aquele trabalho todo vai ter que ser refeito, para depois a gente pegar novamente, fazer um novo estudo. Mas o que ficou tratado parece que o sindicato vai ter a participação junto com a prefeita para a construção de algo para a cidade. O que mais nos preocupava é a situação de taxas que seriam criadas também para a cidade de fora, os contribuintes de PTU, entre outras coisas. Então, agora nós vamos ter que aguardar, porque todo esse fato que foi conversado a respeito da CELURB se tornou nulo. Então vamos aguardar e ver as cenas dos próximos capítulos. A proposição era um dos pontos do projeto de lei de autoria da prefeitura, enviado ao Legislativo em julho, que pretende criar uma política municipal de saneamento básico. Agora será feito o desmembramento da discussão. Essa legislação vem trazer para o município a criação de três instrumentos muito importantes. É o Conselho de Saneamento, que vai ser criado, instituído com participação do Poder Público e Sociedade Civil. A questão do fundo de saneamento, porque aí nós vamos ter um fundo gerido por esse conselho para angariar recursos para investimentos, principalmente os investimentos para a drenagem urbana, que é o componente do saneamento básico que mais necessita nesse momento de investimento para projetos. E a gente sabe aí da questão das chuvas, como é que é complicado. E também a criação do plano. O plano de saneamento, na verdade, ele já existe. Ele vai passar para uma atualização, porque essa atualização é feita de tempos em tempos. E o plano de resíduos sólidos foi aprovado esse ano. Ele foi instituído pelo decreto da prefeita dia 31 de maio. Então, o plano de resíduos já é um plano novo que vai se integrar a esse plano de saneamento. E esse plano de resíduos, a grande mudança é a gente encarar agora, não só a questão do trabalho do DENLURB, como uma logística única de recolher o lixo e transportar até o aterro. Nós precisamos ter um manejo desse resíduo. Servidores do DENLURB se manifestaram várias vezes durante a audiência. Quando você recebeu essa notícia que ia passar de DENLURB para a segunda, eu não vou sujar. Eu peço aqui a casa dos senhores vereadores eleitos, pelo povo, pelos que estão gestorando, que não deixe isso aqui, mas que lute para que isso venha a ser escrito, que é cartório registrado e que os servidores que estão lá fora, que viram que todos levantaram aqui e ganham a sua palavra, se lute pelo nosso direito. Ficou claro que tinha muitas inconsistências, muitas dúvidas. E nós sentimos também o cramor da categoria, com perguntas até que estão sendo feitas aqui. E essas visitas foram positivas também, que a gente viu lá as condições também de trabalho, igual foi denunciada. E a gente agradece à Prefeitura de ter tido a sensibilidade de retirar a CELURB. É importante destacar que o sindicato não é contra a modernidade nos avanços sobre as questões ambientais. Nós somos contra a questão de transformar o DENLURB hoje em uma autarquia, em uma empresa pública. Porque se caso fosse levado em adiante, como não será, correria o risco do DENLURB ser totalmente fatiado e terceirizado. DENLURB hoje em dia.